Fala galera, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas ontem por aquele vídeo que está viralizando na internet, pedir desculpa à instituição fluminense também e deixar bem claro que eu não tenho nada contra classe nenhuma e gostaria também de pedir desculpa a todas essas pessoas que se sentiram ofendidas, tá bom? Foi um momento de extravase, eu nasci e fui criado num futebol onde podia brincar, alegria mas eu acho que foi um momento que eu extravasei e acabei atrapalhando um pouquinho, tá bom? Peço desculpas a todos, espero que entendam e parem de ameaçar minha família, minha esposa, meus filhos que eles não têm nada a ver com isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto